Já que nós estamos falando da Operação Carnaval, neste ano não haverá o desfile das escolas de samba no Carnaval em Três Lagoas. Mas a Escola de Samba X15 da Vila Piloto não vai deixar a data passar em branco e vai realizar um evento na Vila. Eu conversei com a presidente da Escola de Samba, professora Inozemar Fraga, que fala aí a respeito desta ação. Então, é que negócio, né? Nossa Vila Piloto, ela não pode parar, nossa X15, ela vai estar sempre presente, sim. Após a pandemia, realmente teve esse afastamento do grupo, do nosso pessoal aqui, mas este ano nós vamos fazer aqui mesmo na Vila um dia de Carnaval. É lógico, né? A bateria começou a ensaiar ontem, então nós temos só três dias de ensaio. Mas para quem toca, para quem gosta, realmente é muito fácil e isso é o amor que a gente tem pelo Carnaval, o pessoal, o nosso grupo aqui da comunidade. E esse ano, infelizmente, não vai ter. Foi decidido assim. Para mim, é triste, por isso que eu não coloquei a escola para ensaiar, não fui atrás de fantasias, de samba enredo, de homenagear, de fazer um samba em homenagem a alguém ou a própria cidade, né? Foi isso que aconteceu. E agora eu fiquei sabendo também que tem o grupo que vai se apresentar no Carnaval, nosso aqui lá na NOB, que são os Brocos. E fiquei muito feliz com a volta, né? Dos Pagoneiros Somos Nós. Então, eu parabenizo eles. Infelizmente, desta vez eu não vou poder estar junto com vocês, como o Broco também, da X15. Mas aqui na Vila Piloto, no sábado, nós vamos estar apresentando aqui na Rua 12, saindo aqui da minha casa, em parceria com a conveniência do Anderson. Nós vamos fazer esse Carnaval mecânico. Mas antes disso, a escola, a bateria, a bateria toda, não toda, né? Que vocês sabem que uns 10 componentes, a 15, vocês sabem que faz um barulho extremos. Então, nós vamos estar aqui fazendo esse Carnaval para a nossa comunidade. Porque sempre eu falo, nossa vila, ela é muito longe. Nós precisamos das coisas acontecerem aqui também. Por isso que esse trabalho comunitário a gente faz, que é sobre as crianças, que é final do ano, que é o Carnaval na Vila, que é nosso Natal também na Vila, porque nós somos muito distantes do centro. E a nossa comunidade, ela pede isso. Nossa comunidade é uma comunidade carente, mas com muito amor, com muita vontade de fazer as ações aqui também. Falando sobre o Carnaval este ano, nós não vamos, mas em 2024, eu acredito que vai dar certo. É de lá de cima, assim, que está vindo esse bate-papo. E nós vamos trabalhar a partir de março, aqui na Vila, junto com o Crass. Então, eles vão estar oferecendo para a gente, Aninha, esse projeto. Porque a escola de samba X15, ela não visa só o desfile lá na praça, na avenida, não. Nós temos, gente, séries, muitas coisas para acontecer durante o ano. E isso requer também apoio dos nossos governantes, privados também, as pessoas, né? As nossas fábricas, as nossas indústrias que nós temos aqui em Três Lagos, nós precisamos deles também. E não é por falta de ir atrás, de correr, de mandar ofício. Por isso que esse ano eu estou retornando como presidente da escola X15, porque ela não vai morrer, ela vai continuar. Em 2024, se Deus quiser, perdoe, nós vamos estar na avenida, sim. Porque vocês, na verdade, veem o Carnaval como uma cultura e um projeto social para ser trabalhado aqui com a comunidade, né? Com certeza. É isso que eu sempre vi, a minha frente. Tanto que, né, foram 34 anos dentro de uma escola. E onde a gente podia colocar o dedinho, fazer um trabalho desse tipo, a gente fazia. Só que quando surgiu essa oportunidade de fazer em Três Lagos, que foi em 2007, quando o Tó recebeu o convite da prefeita da época, gente, eu não vi a hora que ele me chamou, porque foram quatro anos trabalhando para acadêmicos e depois eu, o sonho, quando eu falei para ele, o sonho meu é colocar a minha, a meu bairro, a minha comunidade na avenida. Ele falou assim, então vamos lá, Nuzia, a gente te ajuda. Então, gente, são dez anos de X15. E isso eu quero deixar, assim, esse legado para a nossa comunidade, essa escola de samba. E quem quiser vir participar do carnaval na Vila, pode, professora? Pode sim, vai ser aberto, vai ser aqui na conveniência do Anderson, aqui na Rua 12. A partir das sete e meia nós vamos estar aqui já organizando para entrar, fazer um pequeno desfile. Só com a bateria e algumas fantasias que eu acho que, acho não, tenho certeza que alguns dos componentes, algumas pessoas da Vila vão vestir. Não vai estar, não é um samba, não vai significar que é a volta da X15, é o estar da X15, é não, assim, fim, nós vamos retornar em 2014.